Lá no Vale do Aço, um homem ficou ferido depois de ser atingido por disparos de armas de fogo. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Cananzinho, em Ipatinga. O Marcos está chegando para repercutir essa ocorrência com a gente. Marcos, por favor, boa tarde, meu amigo. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. O Nico ainda é um mistério, viu, essa tentativa de homicídio registrada por volta das nove da noite desta terça-feira, no bairro Cananzinho, em Ipatinga. Testemunhas fizeram contato com a polícia militar e disseram que um homem estava correndo por ruas do bairro e que, de repente, ele cai. Foi nesse momento que, segundo a polícia, foi constatado que esse indivíduo, ele havia acabado de receber um tiro pelas ruas do bairro Cananzinho. A PM fez contato com a equipe do SAMU, que compareceu ao local, que foi em uma praça do bairro Cananzinho, e resolveu entubar esse indivíduo e levá-lo para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Até o momento, nenhum suspeito dessa tentativa de homicídio registrada ontem à noite no Cananzinho foi encontrada e as causas, é claro, agora serão apuradas pela polícia para saber, para desvendar o motivo dessa tentativa de homicídio ontem à noite no Cananzinho, aqui no município de Ipatinga, Nico. Eu volto com você.